Fizemos um ótimo boneco mão de bola, eles fizeram história, estão de parabéns, não saímos com a classificação, mas nós saímos com a honra e com orgulho, porque vocês jogaram muito. Resultados são importantes, mas a jornada é o lugar onde somos forjados, e no final aprendemos que sem sacrifício não há glória, e compartilhar essa jornada juntos e permanecer unidos, apesar de todas as adversidades, é o maior troféu que podemos levantar. Afinal de contas, aqui é a educação para a vida, e quem disse que não pode ser divertido? Prontos ou não, aí vamos nós. Oh, cadê o capitão do time? Eu não vim para participar, eu vim aqui para o meu lugar, eu não vim aqui para participar. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.